Seja muito bem-vindo ao canal Admiras Língua Portuguesa. Eu sou Igor Silva, analista e educador aqui na casa, e hoje nós vamos fazer um tour pelo site. Vem comigo! Estamos aqui no nosso site e agora vamos navegar, vamos fazer um tour pelo site da Admiras. Gente, nós temos aqui inicialmente a linguagem, então você tem várias línguas disponível, o site e o português. Então lembra de clicar aqui na bandeirinha português, beleza, tudo certo. A partir deste momento nós podemos navegar no lugar certo. Então temos, comece a negociar, investir em ações e ETFs, conta trading demo, tipos de conta, depósitos e saques, conta fórex e islâmica. Aqui no comece a negociar nós temos os principais tópicos, aqueles que são mais buscados, que tem mais dúvidas e etc. Nós temos aqui investimento fracionado também, novo inclusive, vale muito a pena dar uma olhada, gestão de ativos, documentos e políticas. Vamos clicar em investir em ações e ETFs, que inclusive somos a melhor plataforma para investir em ações fracionadas e ETFs. Investe em ações e ETFs com Admirals e nunca perca o movimento de mercado. Maximize os ganhos de seu trading de ações com a nossa oferta, sem comissões e transforme as suas ideias de investimento em realidade. Então essa parte é muito interessante porque nós temos muitas ações e ETFs. Quais são as vantagens de você investir em ações? O potencial de crescimento, o rendimento e o controle, porque você decide onde quer investir e quando. E em ETFs também, as possibilidades são inúmeras, a diversificação, transparência e flexibilidade. Ou seja, ETFs é iniciante para você que está começando, que quer fazer uma gestão mais tranquila dos seus investimentos. ETFs é excelente para quem está começando. Ferramentas e recursos. Nós temos plataforma de trading, como vocês sabem, o MT4, o MT5, temos também nossa plataforma nativa, aplicativos de investimento, plataformas móveis, desktop, web. Estão projetadas para se adequar a qualquer estilo de vida, para você controlar os seus investimentos a qualquer hora, em qualquer lugar. As ferramentas mais completas de trading, inclusive indicadores personalizados, incríveis, para o MetaTrader 4 e 5. Dados de mercado, você tem, no caso, se você abre um ContaDemo, nós sabemos que isso é muito interessante para quem está começando. Você tem dados de mercado ali, simulado, com bastante fidelidade. O investimento fracionado também é um forte, porque você pode começar com apenas um euro ou um dólar, para aprender a colocar qualquer investimento de capital com, precisamente, um centésimo de uma ação. Então, olha o tamanho do fracionamento. Excelente para quem está começando, quem quer aprender a fazer investimentos. Diversificação facilitada. O investimento fracionado permite criar um portfólio equilibrado com menos capital. Fica mais simples. Coloca o seu capital para trabalhar. Nunca deixe de investir pelo preço de uma ação. O ETF está muito alto. Isso é muito importante. E, lembrando, estamos falando do mercado americano, do mercado europeu, as maiores empresas, os melhores ETFs do planeta. E você consegue investir neles num custo muito baixo. Então, um ponto extra para nós. Por que há Admirals? Produtos, mais de 4.500 instrumentos das 15 principais bolsas para apoiar suas ideias de investimento. Educação, cursos interativos, webinars, um grande plano para suas ambições. E o preço, né, gente? Muito em conta. Invite desde apenas 0,02 dólares por ação em ações dos Estados Unidos com um trade por dia sem comissão. Então, é muita, muita vantagem. Então, tenha os mercados no mundo inteiro na palma da sua mão. Apenas aqui na Admirals. Aproveite uma vasta seleção de ações e fundos negociados em bolsa. ETFs, duas empresas negociadas publicamente em mercados internacionais. E aqui você tem a Alemanha. Você tem a bolsa japonesa, holandesa, norueguesa, portuguesa, espanhola. Também temos sueca, suíça, a bolsa suíça, a bolsa britânica e as bolsas americanas. Então, é muita vantagem, né, gente? Aqui estão os principais ativos. Você pode operar Apple, pode operar AMD, Amazon e assim vai. Muita vantagem. É só você se registrar, verificar sua conta e investir. Quer mais simples que isso? Fácil, fácil, né? Então, vamos agora para a parte de Conta Trading Demo. Gente, você que está começando e que quer entender como funciona as nossas plataformas, nossas comissões, nossos spreads. Quer entender como funciona? Como a experiência de operar aqui na Admirals. Abra um Conta Demo, tá? É a melhor forma de você compreender o que temos a oferecer. E o melhor, né? É gratuito. Então, não custa nada. Abra sua Conta Demo agora, tá bom? Os tipos de conta que nós temos são Trade MT5, em vez de MT5 e Zero MT5. Tem um vídeo, inclusive, aqui no YouTube, no nosso canal, apenas sobre os tipos de conta. Então, recomendo você ir lá para compreender melhor o que temos a te oferecer, tá bom? Então, nós temos depósitos e saques. Bastante atenção. Isso é muito importante. Nós temos nossos parceiros globais, né? E locais, inclusive, temos PIX, depósito e saque. Sim, saque também em PIX e bem rápido, né? Então, temos aqui as principais plataformas, cartão de crédito, né? Transferência bancária e a joia da coroa, que é o PIX, tá? Tanto depósito como retirada, tá? E nesta aba de depósitos e saques, você vai ter todos os detalhes, né? Todos os dados, né? Em relação a esses tipos de depósito e saque, para você compreender melhor. Tudo de uma forma muito clara, muito transparente, tá bom? O investimento fracionado, a gente falou um pouco, né? Sobre isso, mas vamos nos aprofundar, porque é algo muito interessante, né? Para você que quer fazer seus investimentos em ativos internacionais, né? Nas melhores ações da Europa, nas melhores ações americanas, né? As suas ações e ETFs favoritos a uma fração do preço. Isso é muito legal, né? Diversifique o seu portfólio com ações fracionadas e ETFs da Admirals e comece a investir desde apenas um dólar. Uma maneira fácil de investir em ações, blue chips e nos melhores ETFs. Então, não tem valor mínimo da ordem, tá? O fracionamento é a partir de um centésimo, muito interessante. Comissões competitivas, tá? Assim, você reduz os custos de investimento e tem acesso aos mercados globais, né? Um portfólio equilibrado desde o início, ou seja, você tem as mais variadas ações e pode fazer um excelente portfólio já com as ações fracionadas num custo muito baixo. Então, você pode montar aquele portfólio de ações dos sonhos, né? Isso é muito interessante com as ações fracionadas mesmo com pouco capital e aos poucos você ir fazendo aportes. Então, temos também a parte aqui, documentos e políticas, gestões e de ativos, importante para você dar uma olhada também, e as plataformas de trading, né? MetaTrader 5, MetaTrader 4, MetaTrader WebTrade, APP, nosso APP próprio, fantástico, muito intuitivo. A plataforma, né? Você pode negociar na nossa plataforma nativa, tá? Aí temos o nosso MetaTrader próprio, né? Que seria um MetaTrader customizado, uma edição customizada, feita para nossos clientes com vários indicadores, com várias aplicações, com vários plugins para deixar o seu MetaTrader bem rico, né? Bem cheio de funções. Temos também o StereoTrader, né? Para traders que buscam ferramentas personalizadas, né? Uma ferramenta personalizada a partir de um determinado nível, né? De depósito e mantenimento. Nós temos também VPS, né? A partir de um determinado nível de depósito, né? E muitas outras funções, tá? Os produtos vocês sabem que temos de tudo, né? Forex, matérias-primas, índices, ações, ETFs, criptomoedas. E aqui você pode dar uma olhada nas especificações do contrato, requisitos de imagem, ou dar uma olhada no bônus de boas-vindas, cashback, etc. E aí vem a minha parte favorita, educação. A Admirals é uma empresa que quer o seu sucesso. Ela quer que você esteja bem-sucedido. Então ela investe muito em educação. Então nesta aba Educação você tem os nossos webinars, né? De Forex e CFD, artigos e tutoriais, seminários, glossário, FEC, e-books. Assim, sensacional. Poucas empresas se dedicam tanto ao conhecimento do seu cliente. Isso é muito legal. Então aqui você tem sessão de trading, né? Que nós fazemos todas as segundas-feiras, às 20 horas de segunda-feira. E também temos as nossas lives educacionais todas as quartas-feiras, às 20 horas, né? Bem legal. Olha como é completo. Temos nossa biblioteca, né? De webinars. Temos bastante conteúdo para você e contínuo, né? Atualizado todas as semanas. Temos também calendário na nossa aba Análise, né? Calendário de Forex, notícias de trading, né? Podcast de trading e análise técnica. Então bem legal essa aba aqui de informações, né? Um exemplo aqui no calendário. Você tem, você pode filtrar. Pode escolher aqui a língua, né? Você pode filtrar até pelo nível de impacto aqui no filtro. Ah, eu só quero três touros. Ok, olha que legal, né? E aí você não precisa ficar procurando um calendário econômico, porque aqui você tem na Admirals, tá? Outra coisa muito interessante, né? Nós temos algumas notícias de trading, né? Dados importantes. Tudo sempre atualizado pela nossa equipe para você ficar por dentro do que está acontecendo. Ficar informado, né? Podcast de trading semanal também, né? No momento só em inglês, tá bom? Nós temos também esta aba Análise Técnica. Bem interessante. Falando sobre oscilações aí do mercado. Muito, muito legal, tá? E parcerias, né? Você tem a parceria de introdução de negócio, tá? Criado para agentes, introdutores. Gostariam desenvolver o seu negócio a partir de sua network e referir um amigo, né? Indicar um amigo. Esses dois programas de parceria. Você pode receber até 150 dólares de recompensa em capital para operar ações. Espalhe a palavra. Então, investir é melhor com amigos. Por cada amigo que convidar, ambos receberão capital inicial para investir em ações como recompensa. Muito legal, né? Tem os termos em condições. Recomendo você clicar aqui e ler todos os termos e condições em detalhes, né? E é bem legal. Então, é um programa muito interessante que tem as vantagens, né? Você pode convidar até 50 amigos. Ambos são pagos. Muito interessante. Disponível para todos. E é muito simples. É só você abrir uma compra, investir em T5, criar o seu link de referência, partilhar o link com seus amigos, né? E no passo 3 você começa assim a ter o seu retorno. Então, é muito legal, tá? Recomendo você ler por completo aqui, né? A Nozaba Parceria Referir um Amigo. Temos o IB, né? Também, que é aquele modelo mais tradicional. Muito legal, muito interessante também. Vale muito a pena. Muito competitivo, tá? Para você começar a rentabilizar também através da sua network. Vale muito a pena. É um dos melhores programas de IB que temos, né? Na indústria. Então, é isso. E se você quer conhecer mais sobre Admirals, é só você clicar aqui na aba Sobre Nós e temos. Porque Admirals, Regulação, Proteja Sua Conta de Trading, Contact, Admirals, Notícias da Empresa. Então, vale muito a pena você conhecer mais, né? A história da Admirals. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, é isso. Como você viu, todo o nosso site foi pensado em você. Para que a sua experiência seja fluida, intuitiva, simples e prática. Então, tá esperando o quê? Abre a sua conta agora. Até mais.